Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas A chuva, Gênesis 8, de 1 a 12 Depois de construir a arca, Noé colocou toda a sua família e um casal de animais de cada espécie dentro dela. Assim como Deus havia dito. E então começou a chover e choveu durante 40 dias e 40 noites. Depois que parou de chover, Noé soltou um corvo que ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou. Então esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. E ao entardecer, a pomba lhe trouxe uma folha nova de oliveira. Isso queria dizer que as águas haviam diminuído. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba novamente. Essa não voltou mais. Noé agora sabia que poderia descer de sua arca com sua família e os animais. Oremos. Amoroso Deus.